TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro Tomah Galhardo, joga em cima, dobrou-se, 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 partiu da cobrança, Galhardo, perna direita, bateu, e gol! Gol! Olho, Basco chegando! O Carlinhos Tocantico do coração da caña da marcação, Galhardo e Bar yahoo. Mansou toda vítima, o que aconteceu?! ... O jogador no lado esquerdo, o companheiro dominou para fazer alguns aumentos no pote. A espetura do Maguireiro foi o Matheus. Ah, o Maguireiro! Volvou na rede deirsiniz. Aí foi o meu cobre. Os dois na final de Luta participando agora. Seu passe da bomba. Com o Beliccio chegou naquele fim da grande área do Pabu, traçando o Márcio. A brilhante da Copa. O Luta e o Matheus, a espetáculo passou, o tempo da gente da gente era dar um socorro que passou, que no meio de fim, não conseguiu passar. TV Artilheiro